E a visão que emocionou a sambista que foi rainha por um dia. Amanhã as pernambucanas vão abrir ao meio dia. Agora ao invés de 60 você paga em 75 dias ou em 5 vezes sem juros. Isso mesmo, 65 dias sem juros. É a loja inteira em promoção, inclusive eletrodomésticos. E tem mais, na sessão de roupas você compra tudo com 20% de desconto, pagando em 75 dias ou em 5 vezes sem juros. Facilidades assim só nas pernambucanas. Sempre com você. Na revista Globo Ciência deste mês, médicos e dentistas explicam por que só em último caso deve-se operar amígdalas, apêndice e dentes do siso. E para quem gosta de carne de porco, um alerta. Mal passada, ela pode provocar sérias doenças e até levar à morte. Se você procura respostas, leia Globo Ciência e fique por dentro. Só podia ser da Globo, claro. Perguntamos a um ex-ministro das comunicações. Ministro, já trabalhou com alguém que fez pós-graduação na ESPN? Já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que fizeram pós-graduação na ESPN. E indiscutivelmente, os horizontes dessa pessoa são mais amplos do que as que não fizeram. Marketing, informação e comunicação empresarial e administração dos recursos humanos. Pós-graduação é na ESPN. Ligue 263-7000. A verdadeira televisão por cabo chegou agora a Laranjeiras e Cosmiderio. Sua TV está no fio do mais moderno sistema de televisão do mundo, com a melhor qualidade de imagem e som. O melhor da programação mundial. CNN, Catum, Fox, GNP, Telecine, TNP, Discovery Channel, Multishow, Sport TV e muito mais. É a NET, distribuindo agora os 30 melhores canais de TV do mundo. NET, a TV do cabo de verdade. Foram 25 horas de samba em dois dias de folia na Marquês de Sapucaí, no Rio. Nove escolas encerraram a maratona com muito luxo e empolgação.